Música Isso aí galera, estamos retornando aqui com as aulas Primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos e aos últimos inscritos também Aqueles que já estão no canal há mais tempo, tem me acompanhado, tem curtido as aulas, os meus vídeos E eu gostaria de, também na explicação, porque eu demorei tanto para gravar É que a gente acabou fazendo algumas outras coisas, aí o tempo vai ficando curto, vai ficando curto Mas no meio tempo eu fui planejando as aulas, fui estudando mais o software novo Porque tinha algumas coisas que ainda precisa dominar, tem algumas coisas que ainda precisa dominar mais Então talvez eu não consiga explicar tudo no programa ainda Até porque tem coisas que eu não mexo muito Tento focar mais naquilo que é necessário e vou tentar focar essas aulas naquilo que é necessário para você produzir Para você desenhar, para você colorir, para você fazer quadrinhos, ilustrações Entendeu? Aquilo que é mais importante para você já começar a fazer Aí, futuramente a gente pode fazer uma aula com algumas coisas especiais, alguns comandos especiais e tal Ou fazer live, porque eu estou pensando também em fazer lives de questões e dúvidas Caso vocês queiram, a gente pode marcar um dia e fazer essas lives Um dia na semana, com todas as questões E quem quiser participar, a gente vai acrescentando e marca uma live Então, é assim, eu programei as aulas para a gente fazer com o Clip Studio Paint Que vem substituir o Magazine Studio 4 Essa aí é a versão que está hoje sendo utilizada, sendo disponibilizada Nos sites japoneses Um site japonês que é para o mundo todo E no site da distribuidora internacional oficial, que é a Smith Micro É a versão mais atual que está lá disponível No japonês está uma versão acima Essa versão internacional está uma versão abaixo Então, esse aqui é o Clip Studio Paint na sua forma como ele vem quando você fala a primeira vez A gente vai lhe estar vendo daqui a pouco Deixa eu mostrar aqui nos sites Para vocês verem Era para ter deixado aberto, mas como eu já comecei a gravar Esse aqui é o site japonês do software Onde você pode baixar a versão japonesa Claro, tem uma certa dificuldade por causa do idioma japonês Mas tem um fórum que disponibiliza traduções sempre que há uma nova versão E uma versão japonesa, ela é atualizada com mais frequência Tem mais frequência de atualizações E eu poupito por usar essa versão porque antigamente, quando ele foi lançado Tinha mais recursos de materiais, de ferramentas que você podia baixar e ir acrescentando no programa Fora as atualizações A versão internacional lançada pela Smith Micro Que era uma HStudio 5 E agora eles estão usando o mesmo Clip Studio Na verdade é o mesmo programa Nessa aula a gente vai ver um pouco de... Da diferença entre os softwares Deixa eu ver aqui o plano de aula para vocês A gente pode fazer um comentariozinho A gente vai ver um pouco a diferença entre os dois softwares Tem muita gente que ainda usa uma HStudio E eu aconselho a mudar para o... Para essa versão mais atual Eu vou disponibilizar todos os links Para os sites oficiais E também para o meu blog Que tem lá uma versão que vocês podem... Podem baixar e ir acompanhando Ok? Deixa eu só abrir aqui o... O plano das aulas que eu projetei Né? Até o momento eu projetei oito aulas Nessa primeira aula aqui, como vocês podem ver A gente vai falar um pouco sobre os dois... Solver a diferença entre os dois programas A gente vai estar num programa menu As preferentes shortcodes Né? Mudar atalhos, essas coisas a gente vai ver tudo hoje As paletas e o Command Bar Nessa primeira aula Por isso eu estou utilizando fazer aulas no máximo 15 minutos cada aula Mas é bem pra hora que essa aula já ultrapasse A gente vai sair com 4 minutos de aula Mas a gente vai levando Nunca tem que dividir o vídeo em duas partes Nesse primeiro vídeo a gente vai... Vai fazer Ok? Então essa é a primeira aula, né? E... Aqui são as outras aulas como vocês podem ver Certo? Então a gente vai dividir aqui pra que caiba tudo Nessa faixa de 15 minutos por aula Se exceder aí eu boto aula 1.1, 1.2, 1.3 Pra não ficar um vídeo muito grande Né? Mas se quiserem um vídeo Extenso, completo, sem os cortes Eu posso disponibilizar também no meu blog Ok? Pra download, sei lá Então É... Como eu já estava falando Aqui tem um site do SmithMiggle Que é a disponibilidade oficial Né? Pro resto do mundo E ela tem a disponibilidade Disponibilizando A versão X E a versão Pro A gente vai trabalhar com a versão X Tá? Pra mandar estúdio E aqui você pode baixar E pode comprar também um software Que está se denominando 209 reais 209 dólares Desculpe Né? E... Ou buscar outros meios Aí ficará com seu critério, né? A versão Japonesa Ela custa por volta de 21 mil ienes Se não me engano E tem também uma opção De você pagar ela mensalmente Né? Paga aí em torno de... Acho que é 500... 500 ienes Que dá em torno de 17, 18 reais Dependendo da cotação do dólar Né? Que é... Você compra iene Ele é convertido pra dólar E depois é convertido pra real Daí necessário ter um cartão internacional E tal Paypal você pode usar também Não lembro muito E... A gente tem aqui o site também Da Clip Studio Que é o site oficial Da... Da empresa japonesa Né? Que a gente pode adquirir Em espanhol, inglês e francês, né? Aqui a gente tem Acho que a versão Pro Por 49 E a versão... Deixa eu ver Que se mostra o preço Os preços Então a versão Pro Tá em 49 E a versão Xt Tá em 209 Isso em dólares americanos De vez em quando tem promoções Né? Por isso que é bom Acompanhamento do site Quem quiser adquirir a licença oficial Eu recomendo Ok? Às vezes Tem momentos do lado Que ele tá em promoção Eu já vi o Xt Aqui com... No... No valor... Bem... Bem acessível De menos de 100 dólares Até Entendeu? E... Também você pode fazer Downloads Aqui Né? Você vê que aqui é a versão 162 Que é a versão que... Essa versão aqui A versão japonesa é 163 Né? Então tem pro Mac Tem pra Windows E também tem outras coisas que você pode baixar Tem a versão francesa, espanhola e coreana Você tem... Os guias dele Vocês tem ferramentas que você pode baixar Tudo que é disponibilizado Né? Bonitinho Tem... Tutoriais Né? Bacanas Revivem tudo Né? Tem também o canal da... Do Clip Studio no Youtube Que vocês podem encontrar Né? Com vários tutoriais Em japonês é claro, né? Mas... Dá pra entender algumas coisas E a gente vai... Também tentando... Se virar, né? Né? Antes de ter... As minhas aulas de outros que fazem também em português As aulas do Maga Studio A gente só achava em inglês e japonês Tem que se virar Então... Tem algumas coisas que tem que se virar ainda Beleza? Então pulando essa parte aqui Vamos aqui pro software Né? Então... É... A diferença que tinha era a mesma versão Que antigamente só tinha a versão Maga Studio 5 e a versão japonesa O mundo da japonesa tinha atualizações mais frequentes Então a versão cresceu mais rápido Né? Então algumas coisas eram disponibilizadas e outras não Né? Você tinha ferramentas mais atuais, mais atualizadas e tudo Coisas que... Coisa que você não conseguia com a versão... Com a versão internacional Com a versão Maga Studio 5, né? Então hoje como a Smith Mingo adotou o Clube Studio E tem tentado acompanhar as atualizações japonesas, né? Tem saído com mais frequência Então a gente já tem uma atualização Que tá bem mais próxima E ele vem com Essa opção hoje de animação Pra quem trabalha com animação Né? É uma grande novidade Que já tá aí Acho que desde a versão Acho que se não me engano Não sei se foi essa primeira versão que saiu com Essa opção de animação Ou se foi a versão anterior Mas já tá vindo com essa versão Com isso aqui Né? Então a gente vai... De básico a diferença é essa aí mesmo É só a diferença de versões Entendeu? Quem ainda usa o Maga Studio 5 Quem ainda tem Está usando o Maga Studio 5 Né? Se quiser atualizar Pra essa versão do Clube Studio Né? Eu estou disponibilizando no meu blog Né? Os links não tá todos na descrição Né? Os links são dos oficiais Quem quiser comprar Que é o que eu recomendo Certo? Então no primeiro Indo pra aula em si Né? É... Então o que a gente vê aqui É isso aqui Quando você instala Depois você instala o programa Que coloca o serial lá Tudo que registra Tudo bonitinho Né? Que ele abre A primeira coisa que acontece É isso aqui Certo? Você vai ver essa tela aqui Com as ferramentas As paletas Paleta material Navegador Tudo Né? Aí você tem que ir Os menus Tem a barra O... A barra de comando É assim que você vê o programa Na primeira vez que você abre Né? Porém Porém A gente pode Mexer Né? Mas a gente vai mexer isso Mais pra frente No momento No momento agora A gente vai falar um pouco sobre os menus Então O menu file Né? É... O... O menu file a gente encontra aqui O... O... As opções de novo arquivo Abrir Recente É quando você tem um arquivo Que já foi criado Já foi trabalhado Né? Como eu já tenho uma aqui na lista Né? Aí salvar duplicar Tá? Que você pode salvar É... Deixa eu... Abrir um arquivo aqui Só pra gente Ter as opções todas disponíveis Né? Lembrando que a versão neutral Ela não vem com a opção de salvar Tá? Então quem quiser baixar a versão neutral Pra ir acompanhando as aulas Você não vai poder salvar Algumas coisas São... São... São bloqueadas Ok? Então Aí a gente tem aqui O salvar Salvar como Salvar duplicado Que eu sei... Que que é isso? É você salvar no formato Crypto Studio Em outros formatos Né? E no formato do Photoshop Ok? Para PSD e PSB Ele é comum Salvar no .psd Né? Esse .singlayer Como salvar duplicado Você pode salvar qualquer arquivo Em jpeg PNG Tiff E você tem também Essa opção aqui Que é salvar Single Layer Que você pode salvar Também Nenhumas opções Tá lá Numa exceção Da opção .clip Ok? Aí Depois a gente vem Pra o Batesport Ou Export Export Páginas Múltiplas Que aí é pra você exportar Um arquivo de quadrinhos Né? Aí ficou aberta a opção aqui De Batesport Né? A gente vai estudar Cada função Não sabe devido o tempo Deveu da aula Aqui eu só vou mostrar O que tem em cada menu Mas algumas funções Que são importantes Eu vou mostrar Nas devidas aulas Que a gente viu ali No plano Ok? Aí tem a opção de V3D O Binding Exportar pra aqui No formate Pipub Tem a opção de Exportar pra PDF Que não tá disponível Nessa versão Mas na versão japonesa Tem Só que ela é paga Para exportar Em PDF Né? Então Não é possível Transformar O seu quadrinho Em PDF Diário do programa Porque essa opção Vem Bloqueada Ela Mesmo que você comprando O programa Você não tem uma disponibilidade Então você paga Pra poder exportar Né? Você tem que comprar Aí eu não me lembro Se funciona por exportação Se você comprou E você tá disponível E tá disponível Pra fazer sempre Mas exportar inquilino Em próprio vem Disponível Né? Aí Pra exportar animação Porque eu trabalho com animação Eu não vou falar Nada de animação Porque eu não mexo com animação Eu não mexo com animação Eu não mexo com animação E quadrinhos Então eu não uso muito Essa opção Tá? E Tem outras opções de importar Importar imagem É Imagem Para Platerra Para imagem Falha do objeto Move 3D Essas coisas Então você traz Aquilo Pra dentro Do programa Né? E o base process Que é um processo De exportação Também Eu nunca usei muito Eu já tentei me encher nele Mas é uma novidade E eu não tive tempo Pra poder Ver como é que ele funciona Aí Seguinte A gente tem aqui O As configurações De impressão Print settings Né? Tem o print Para imprimir E a gente vai aqui Ver o Preferências Que é as preferências Do programa Que a gente vai ver Também Como modificar o programa Né? As opções De configurações De atalho As modificações De chaves A configuração De modificação De chaves A barra de comando Que eu quero Legenda Adriana Zanotto